Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui de volta no Dark Souls 3 galera, estamos aqui de volta com o nosso detonado ali, a última vez a gente morreu por ali galera, a gente estava acendendo aquelas tochas aí, vamos lá, eu voltei nessa fogueira aqui galera, o porquê? Porque o outro lugar da gente estar ligando a tocha é por aqui, tá? Aqui que eu venho, passar aqui, ali, 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 ali galera, vou pegar aqui, boa, vamos passar aqui, matar logo esse cara aqui, boa, Vamos aqui, galera, quem está gostando aí da série, nem esqueça de deixar aqui o super like, eu estou gostando muito de trazer esse grande detonado para vocês aí, tá galera? Espero estar ajudando vocês bastante, esse detonado relembrando galera, é para a gente mais, é, aprender, é, aprender, sim, conhecer mais o jogo, mas depois eu vou estar fazendo outros detonados mais completos, tá galera? Vamos ir diretamente, aqui a gente está mais explorando, tá? O Dark Souls 3, estamos explorando aqui bastante, está aqui o local, Vamos ver que mensagem aqui, extingue 3, lá, zaba e lá, porta de sangue, boa, vamos dar uma olhada por aqui, boa, Hit morreu, pera, no último episódio, mas eu fui lá, peguei minha arma, minha arma, não, minhas almas, tá? Fiz algumas mudanças aqui, o que eu fiz? Só aumentei a minha espada, tá galera? Ahn, o escudo, botei ele mais um, tá? É, eu dei uma evoluída aí, coloquei mais um pouco de estamina aqui, ele estava um pouco sem estamina, tá galera? Vamos lá, vamos ver a cutscene aqui agora galera? Vamos ver se agora a gente abriu aquela porta? Seremos a terceira, né cara? Ah, agora sim galera, ó Agora sim, abrimos a porta felética Eiii, tá obscuro hein, obscuro Caramba Caramba hein galera, vamos lá O que que eu vou tá fazendo aqui? Deixa eu tá tirando esses itens aqui Cadê? Voltar Demover, beleza Vamos voltar pra aquela fogueira, a gente teletransporta lá pra aquela outra fogueira Que fica mais ou menos na frente Tá galera? Passar tudo aqui Boa Boa, estamos chegando Isso Chegamos aqui Eita Vamos aqui, boa Vamos, teletransportada Ruína Ah, fica essa aqui, na ruína da fortaleza Vamos chegar lá e ver O que que nós abrimos, né galera É por aqui, ó Descendo aqui, a gente já sai em frente a porta ali Vamos lá, será que vai ter Algum boss ali galera? Hã? Acho que não Ouço, estou tem Vamos ver, vamos ver Vamos pegar ali, eu sei que Pra lá Tem mais boss hein galera Ver por aqui se tem algum item Alguma coisa meio escondida aqui Não tá tendo nada Tá de boa, tranquilo Na lagoa Então galera, no último vídeo de dicas aí Tá A gente deixamos ontem aí Quem não viu Dá uma olhada lá A gente aprendeu A como Trocar as almas dos chefes Galera Eita, tem um Tem um Putanais ali em cima Deixa eu pegar Como trocar as almas dos chefes Tá galera Muito da hora aqui lá Nessa brincadeira aí galera Eu peguei o anel De Ravel Tá O que que esse anel faz? Ele aumenta O nosso peso Tá galera Isso aí vai ser Muito bom Como a gente tá Aqui com a classe Guerreiro A gente vai usar Muitas armaduras Pesadas Tá Ó Não Vamos doidão Isso doidão aqui Backstep Lá HCC Vergonha Caramba Deitado ali Ele não pegava não Boa Vamos tá Seguindo por aqui Ele sai por ali De boa na lagoa Aqui onde tava Aqui os sapinhos Onde tem alguns itens Ali galera A gente poderia ter visto A gente Aqui Não tem nada ali não Cara Vou descer aqui galera Só meio Um pouco curioso Um pouco curioso O que que eu ganhei aqui E o por que que eu ganhei aqui Nada Nada como sempre Nada como sempre Nada no lagoa Aqui por baixo Aqui também não tem nada Vamos subir lá em cima Ver o que tá rolando lá em cima Eita Já tô vendo Merda no merda ali Merda ali em cara Tem um trem Tretando ali Fenético ali E tá matador Rapaz Olha aqui lá Nossa senhora E é dois Cara E é dois Se eu não me engano Se eu não me engano Ali tem um boss Se eu não me engano Fiz passagem aqui por cima Vamos dar uma olhada Ver se a gente Topa alguma coisa Aqui Nada Não tem nada Mocosados Se eu não me engano Acho que tem alguma fogueira Por aqui Eita Vai doidão Você pegou Nas suprês Hein cara Posso dizer Se não Você tá saindo Matando todo mundo Assim cara Vem cara Que eu vou te ensinar E sai do escudinho Toma aí Vou te ensinar Se eu for Vem com um garacinho Comigo aqui Cara Ixi Realmente Tem uma fogueira Aqui galera Vamos tá liberando Logo essa fogueira Aqui Ixi Aqui tem sinal De sumon Aqui Não é brincadeira Não Vé Boa O que que tá rolando Ali assim O que que tem Por ali Outras áreas Ali Aí se eu não me engano Vamos tá descansando Essa fogueira Deixa eu ver Caramba Perímetro Da fortaleza Olha o tanto Que essa área Tem fogueira Cara 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Fogueiras Vamos ver se dá pra sumonar Alguém Morigano Deixa eu ver se dá pra sumonar Mais alguém Acho que dá pra sumonar Só apenas um Acho que sim Vamos esperar aqui Pra gente ver Nosso amigo Eu vou tá Trocando aqui Agora Botando Qual hein Cara Vamos ver se aqui Vamos dar uma Complementar aqui Pro nosso amigo E aí Camaral Ó Foi sumonar Acho bom Cara Vamos lá O cara já sabe O caminho Sajapão Que a gente tá Rindo aqui E ali tem um Boss Um Boss Foi nerd Que eu já Sabia desse Boss aqui Galera Ó A gente tá Indo por aqui Tô seguindo Nosso amigo Nossa O nosso amigo É foda Fodinha Pra caramba Aqui Vamos tá Matando Esses caras Aqui Boa Pregimento Titanita Vamos passar Por aqui Eita Deixa eu Passar Aqui Deixa eu Passar Aqui Vem aqui Vem aqui Cara E conseguiu Já matou Um aqui Eita Calma Não posso Trar esse lag Não Hein Pilos Vou tá Matando Outro Aqui Também Meu amigo É muito Foda Tem um Cara ali Matando Deus do mundo Vamos lá Galera Pra mais um Boss Vamos lá Curte Curte A cutscene Galera Não vai ter Curtscene Aê Eee que cutscene foda galera, muito foda caramba até rupiei agora vamos lá o nosso amigo deu um backstab nele muito lindo, esse chefe galera tem dois estágios se você matou ele volta novamente eu recomendo se você vir sozinho quando aparecer outro galera não saia de perto que saia de perto eles vão tretar entre si quando estiver tretando entre si você chama a atenção dele boa matamos já foi a primeira agora vai vir mais bruto então galera, quando aparecer dois vai aparecer um chefe e mais dois certo quando aparecer você se afasta os outros dois vão tretar entre si também aí quando estiver tretando entre si eles vão se matar lá de boa lá e você foca só no chefe tá galera cuidado que o moveset dele é muito apelão tá tem que vir com um escudo muito bom bloqueio físico sem agora nessa parte aqui é um pouco foda que ele usou uma arma de fogo galera vai tomar bastante cuidado aí ó ver como é que tá nosso amigo acho que ele tava quase morrendo e você vai poder você vai recuperar a vida recuperou recuperar um bom povo aqui também nossa amiga já foi lá pra cima já caiu em cima aproveitou que tava focado na gente vou pegar aqui ó acertei dar um backstab não deu eita cuidado ó eita cuidado cara muito apelão cara esse chefe esse sim é um chefe foda dark souls com certeza vão ter mais chefe muitos apelões aí quando ele tá distraído aí boa foi mais um grande boss aí galera cara muito bom alma vigilante do abismo galera muito bom cara muito bom isso aí cara muito obrigado e meu amigo cara valeu hein cara valeu muito obrigado cara esse é o cara velho ajudou a gente bastante aí vamos já vamos aqui já tá se você não não tá muito ciente de tá pegando pegando ele aqui pegando ele aqui eu acho que eu acho que eu acho que tem uma uma parte ali que a gente não explorou ainda pra gente tá seguindo em diante tá vou tá voltando aqui também pra gente dar uma olhada aqui essa parte de cá a gente não explorou galera vamos dar uma olhada que que a gente consegue aqui que que tem aqui pra gente boa boa já matamos esse aqui já foi um menos um olha esses aqui é foda hein ok ali tem um bichão ali na frente espada, prateada e sangue de lobo onde que faz parte daquele pacto de lobo galera como a gente tá no pacto de lobo então a gente tá dopando boa ó mais uma agora esse bicho aqui nesse local vamos ver se ele acorda acorda acordou meu querido acordou rapaz vamos ver se a gente consegue tá matando ele nesse cantinho aqui galera como é um beco muito pequeno talvez a gente tá consegue tá matando ele aqui só fica rodeando ele pela direita tá galera sempre aqui pela direita quando ele não desce ele dá um roladinho pela esquerda mas sempre foca pela direita tá aí ó sempre foca pela direita também não dá tem hora que não dá porque ele trava a gente velho boa matamos escama de titanita muito bom cara vamos ver aqui que a gente vai tá liberando alma da magia grande boa e fizemos aqui um corta caminho galera olha isso quem lembra desse mapa aqui tá opa eita calma eita calma eita calma eita o cara aqui é foda viu galera eita 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 tá vamos ver aqui pegaminho em frente vamos tá olhando aqui que a gente pega aqui eu acho que eu acho que aqui é onde a gente pega aquelas almas onde pega aqui os itens galera ó tem um item aqui intenção uma gelizinha negra aí tal e joia vazia boa boa e aqui agora só você tá usando aqui galera ó um ossos do regresso tá primeira opção do ossos do regresso é voltar lá o santuário do elo de fogo tá e a última fogueira se você descansou pode tá usando ela também vamos ver aqui boa vamos já descansar nela aqui galera e podemos ir lá para onde a gente liberou vigilantes do abismo então essa área eu acho que a gente olhou basicamente quase tudo eu acho que não sei se tem mais alguma coisa para a gente tá explorando mas depois no próximo detonado que eu fizer tá galera a gente já vai saber se se tem mais alguma coisa ou não deixa eu tá descendo aqui agora vamos ver que que vai tá liberando aqui ah catatumbas olha rapaz um novo mapa que lindo maravilhoso esse aqui tá parecendo um npc então que é sinal de vocação geralmente parece um nome esse aqui parece um npc vamos dar uma olhadinha o que que tem por aqui caramba já estamos avistando uma parada frenética ali é muita coisa aqui hein olha aí já temos ali ó carinha carinha nos viu ali debaixo tem outra aqui tem uma paradinha aqui que dá para a gente cair por aqui também ó tô vendo que dá para a gente cair aqui até lá embaixo tô vendo aqui uma parada ali vamos dar uma exploradinha aqui de leve tá galera ah esqueletos aqui mas não está representando bastante perigos vamos dar uma olhadinha nesse item aqui Hulk Cartus beleza boa olha 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 rapaz ele usa um anelzinho muito foda hein cara eita o cara é perigoso hein velho esse cara é perigoso hein galera aqui a gente já pode estar trocando pra passar aqui a gente já pode colocar o nosso anel de resistência a sangramento olha foguimento titanito muito bom chega mais um pouco aqui na frente bacana tô vendo aqui uma parada parece ser uma área bastante grande aí galera tá bastante grande que eu vou estar fazendo o seguinte esse vídeo esse aqui vai ser um pouco mais curto a gente detonou aquela área lá no próximo vídeo a gente já continua aqui pelas catatumbas nossa enrolou a lenho agora pela cemitéria catatumbas tá a gente vai seguindo lá a gente já detonou aquela área já tentar fazer tudo num vídeo só todas as áreas tá galera fazer cada assim cada área fazer um vídeo né realmente as áreas grandes a gente não vai dar pra gente tá fazendo mas a gente vai ficando por aqui tá galera muito obrigado a todos vocês aí galera que tão deixando aqui o super like aqui os comentários aí muito obrigado por tá acompanhando aí a série tá galera então é isso aí foi mais uma grande aventura aí bacana derrotamos mais um boss um excelente boss aí galera tá muito obrigado a todos vocês falou e até a próxima tchau 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 tchau